Fala galera, sejam todos bem-vindos ao meu canal Mestres da Pesca. Quem não for inscrito já se inscreva aí no botãozinho vermelho e já deixa seu like para você avaliar se você gostou do conteúdo de hoje, beleza? Pessoal, fui fazer mais uma pescaria no Pesqueiro Prainha, aqui em Leme, interior de São Paulo, para testar as novas massas, as novas receitas que eu estou elaborando para estar trazendo ao canal. Também testei a massa de chocolate com coco, que foi a massa do último vídeo passado, beleza galera? Se vocês quiserem dar uma conferida, está aí na descrição, tá bom? E foi uma pescaria produtiva, mesmo com o começo do inverno, tá pessoal? Fui pescando com varas de 2,70 a 3 metros e também pesquei com o ultralight e tive resultado em todas as massas, beleza pessoal? Então confira o vídeo aí, puxadinho aí. Opa! E aí galera, primeiro peixinho aí do dia. Top Top aí Fiquei na varinha Fujiyama Tendo a pescaria aí na varinha de 3 metros, beleza galera? Varinha de 3 metros aí Época do frio Não está tão bom assim a pescaria, mas Vamos lá Isso aqui foi na massinha de Na massinha de graviola galera Massinha nova aí Beleza? Chilapinha boa Na massinha de graviola galera Um zolzinho maruzeigo Número 14, beleza? Vamos soltar aí, ó Tem uns meio quilo essa aqui Para Olha aqui já, tem um peixe aqui Aí galera Deixar a vara recuada aqui Já peguei um peixinho na Aqui na varinha Olha aqui pessoal Acertou outro aqui também? Não, abaixa Aí galera Dubrê pessoal Dubrê de tilapia aí Chique demais Tá Vem com as pelasinhas Vamos tentar Aí galera Tá com o que mais? Não, atrás daqui Aí galera Duas tilapias de vez Um dubrezinho aí pra vocês Filapia aí De uns 600, 700 gramas Peguei uma aqui na varinha de Pequenininha Minha esposa aí pegou uma Varinha de 270 Beleza? Eu tava usando a massa aqui Sabor especial pessoal Que eu ainda vou Ensinar aí no canal Essa é sabor especial Então as massas que nós estamos usando E essa aqui é a que eu ensinei No último vídeo aí Pode ir lá conferir Uma massa de chocolate com coco E essa é a massa de graviola Que também vou Trazer pra vocês Beleza? Pau Oi pessoal Olha tá cantando a varinha aí Acabei de Nem soltei essas tilapias Que eu tava aqui ó E já acertou outra aí galera Beleza? Minha esposa aí ó Acertando Tilapinha Trabalha com calma ela Puxa arrastando na grama Aí galera ó Essa é maior ainda Três tilapias de vez Vamos tirar elas aqui Da vida elas Vou soltar elas aqui galera Com a água aqui ó Aí galera Vamos soltar a última aqui Essa aqui foi pega na massa de chocolate com coco aí ó A última massa aí Último vídeo aí do canal Beleza? Olha aqui Isso é top Bora pra água também Beleza? É isso aí galera Bora pra mais Ele mexendo Aí galera Aí pessoal Vem pra água aí Deixa ir bom aí galera Ó Não pode deixar isso aí Olha 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 É a doida É só você recuar Ó galera Peixe bom aí Ó Lapinha boa aí ó Vamos ver Olha o tamanho da bitela galera A minha tá cantando Ó Vem lá Nem é tão grande Só tá aí com graça Né Não é pequena Mas é com muitas criaturas Aí pessoal Esse lapinho aqui ó Aqui é maior que aquelas outras Oba Tá bom Tá bom Vem ver Vem ver Vem ver Não tem mais nada E galera Tilapia aí De uns 700, 800 gramas aí ó Tilapia boa Pegando a massinha De sabor especial aí Manga Maracujá Morango E Groselha Um combo Vamos soltar A bitela aí ó Paga Descida Forte assim ó De lado De lado Aí galera Tilapia boa Aí Força muito não Deixa ela aí mesmo Aí galera Tilapia boa Deixa ela aí mesmo Já tira Minha esposa acertando aí A tilapia boa aí galera Mais baixo Aí Bora pra soltura aí Você foi em que massinha? Em que massinha? Em que massinha? Massinha de baunilho com coco Peace out Peace out